Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente sob a intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Ladainha a Nossa Senhora do Carmo, com muita fé, oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rougai por nós. Mestra da vida interior, rougai por nós. Caminho seguro na noite escura, rougai por nós. Virgem da fé, rougai por nós. Virgem do caminho de perfeição, rougai por nós. Virgem fiel, rougai por nós. Virgem que sabe ouvir, rougai por nós. Mãe das fundações, rougai por nós. Mãe do abandono perfeito, rougai por nós. Mãe da pequena via, rougai por nós. Mãe da caridade, rougai por nós. Mãe da humildade, rougai por nós. Senhora das moradas eternas, rougai por nós. Senhora do Sim, rougai por nós. Senhora do Monte Carmelo, rougai por nós. Fiel esposa de José, rougai por nós. Esposa viva, chama de amor, rougai por nós. Perfeita esposa do Cântico Espiritual, rougai por nós. Estrela do Carmelo, rougai por nós. Flor do Carmelo, rougai por nós. Formosura do Carmelo, rougai por nós. Nossa Senhora da subida do Monte Carmelo, rougai por nós. Modelo de oração, rougai por nós. Modelo de vida interior, rougai por nós. Caminho que leva a Deus, rougai por nós. Alma e namorada de Deus, rougai por nós. Auxílio dos Carmelitas, rougai por nós. Serva de Javé, rougai por nós. Sublime filha de Sião, rougai por nós. Esperança dos Carmelitas, rougai por nós. Rainha do Silêncio, rougai por nós. Rainha do Castelo Interior, rougai por nós. Rainha do Carmelo, rougai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Rougai por nós, Rainha e Formosura do Carmelo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Virgem do Carmo e Mãe amorosa de todos os fiéis, mães especialmente dos que vestem vosso sagrado escapulário, em cujo número tenho a dita de ser incluído, intercedei por mim ante o trono do Altíssimo, obtendo-me que, depois de uma vida verdadeiramente cristã, expire revestido deste santo hábito e livrando-me do fogo do inferno, conforme prometeste, mereça sair quanto antes por vossa intercessão poderosa das chamas do purgatório. Ó Virgem Dulcíssima, disseste que o escapulário é a defesa nos perigos, sinal do vosso entranhado amor e laço de aliança, sempre terna entre vós e os vossos filhos. Fazei, pois, mãe amorosíssima, que ele me una perpetuamente a vós e livre para sempre minha alma do pecado. Em prova do meu reconhecimento e fidelidade, ofereço-me todo a vós, consagrando-vos neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser. E porque vos pertenço inteiramente, guardai-me e defendei-me como filho e servidor vosso. Amém.